Fala pessoal, Helio aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim gravar essa casa linda que tá entrando agora na nossa carteira de imóveis à venda. Gente, essa é uma casa com 394 metros quadrados de área construída. Esse é um lote com 478 metros quadrados, tem mais ou menos 15 a 16 metros de frente, por 30 metros de profundidade. Uma casa com arquitetura bem bonita, tem muitos elementos que eu particularmente gosto demais. Aqui a gente tem pedra natural. Aqui a gente tem um empate de alumínio. Paisagismo muito bonitinho, já executado. Aqui quatro vagas de garagem cobertas, quatro vagas de garagem, duas vagas de garagem cobertas. E ali a gente tem um all box, né? Essa é uma casa autossuficiente com relação à energia, porque a gente tem painéis solares. E ali a gente tem um all box que fecha o combo aí de combustível ilimitado, né? Você tem a energia solar e através dessa energia você carrega o carro elétrico. Pra quem mora aqui no Eusébio, esse é um combo realmente campeão. E é isso, vamos lá conhecer a casa por dentro. Antes de entrar, vou só virar aqui pra apresentar mais um ângulo muito bacana. E vamos nessa. Como eu disse, né? A casa tem 478 metros quadrados de terreno, 394 metros quadrados de área construída. É uma casa que tem vários ambientes legais. Aqui mesmo na frente a gente tem uma espécie de pré-sala, um ambiente de recepção. Muito legal, né? No dia a dia você pode sentar aqui e ficar vendo o movimento da rua. Isso é bom pra fofoqueiro. Se quem comprar essa casa fofoqueiro vai gostar demais desse ambiente. E aí já entrando na casa, a primeira coisa que a gente vê é essa espécie de recepção, né? A gente tem um ambiente de entrada que limita parcialmente a visão que quem entra tem da casa. Isso é muito legal, dá bastante privacidade pra área mais íntima. Então assim que você entra aqui, você não dá de cara logo com a casa, tá? Sala, cozinha, tá tudo pra lá. E a gente primeiro acessa por esse ambiente. Aqui uma série de móveis inferiores, adega. Ali, gente, existe uma entrada secundária, né? Então se você vem diretamente das vagas vagas, você não precisa fazer esse acesso por aqui, você entra por aqui e daqui é que você realmente entra na casa. É uma casa com seus ambientes totalmente integrados. Então, olha a amplitude aqui da sala de estar, jantar e cozinha, né? Aqui bem na entrada você consegue ver a casa toda, que a gente tem uma espécie de living, né? Um lugar, dois, três, quatro, cinco, seis, mesinha de centro, um lugar bem legal pra você sentar, confraternizar com os amigos. Aqui assistir uma TV, um filme. Apesar de que assistir filme aqui não é o local ideal, vocês vão ver lá na frente. Essa casa tem uma sala de cinema sensacional, ideal pra isso que eu tô falando. Mas se você tiver aqui tomando vinho, quiser deixar um clipe rolando, dá certo, tá? Cinema, vocês vão ver que vai ser lá em cima. Então, aqui a gente tem um livro, aqui a gente tem uma sala de jantar pra oito pessoas, porém, olha a quantidade de espaço livre aqui, olha a quantidade de espaço livre bem aqui, né? A gente vai concordar que essa mesa, ela tem oito lugares, porque eles quiseram. Porque ela poderia ter dez, ela poderia ter doze lugares e ficaria super confortável. Aqui a gente tem uma iluminação bem legal. Essa casa, gente, vai ser vendida com todos os seus móveis fixos e alguns móveis soltos, tá? Então, reparem bem nos móveis fixos e ignorem um pouco os móveis soltos, porque nem tudo que tá aqui vai ficar. Você que for comprar, não precisa assistir esse vídeo gostando ou não gostando da mesa, das cadeiras ou do sofá, porque você vai trazer o seu. Beleza? Cozinha 100% integrada é a tendência das casas aqui, pelo menos no Alphaville, né? Todas as pessoas querem cozinhar, querem realizar as atividades aqui na cozinha, mas sem deixar de estar conectado com quem tá aqui e com quem tá ali. Então, nesse aspecto, a gente tem uma cozinha muito bacana, olha a visão que a gente tem do restante da casa estando aqui, né? Móveis inferiores aqui nessa ilha, forno de embutir, cooktop, uma coifa já no formato bem moderno da sugame, é exatamente igual a essa. Detalhe, bancadas de super nano, é um material sintético, super resistente, super nobre, tanto aqui, como aqui também. A gente tem um revestimento bem bacana. Cuba, lixeira embutida, ali é o espaço do filtro de água, aqui geladeira side by side, imóveis superiores, enfim, cozinha muito, muito, muito bacana. Agora uma visão diferente, né? Um outro ângulo aqui pra vocês verem. Essa sala, gente, eu diria que deve ter, sei lá, uns 80, 100 metros quadrados, talvez, talvez. É um ambiente amplo, integrado, extremamente ventilado e extremamente iluminado, né? Você tem janelas aqui, você tem janelas ali. E aqui a gente tem uma integração com a área externa por aqui, tá? E acessando também diretamente aqui da cozinha. Vamos lá conhecer a área externa? Depois a gente volta pra conhecer um pouco melhor ali o lavabo. Aqui a gente tem uma suíte, esses móveis inferiores debaixo da escada. Aqui a parte de serviço. Mas vamos pra parte que interessa, que é por isso aqui que todo mundo compra a casa, né? Um balanção bem legal. E, gente, olha que bacana o espaço privativo de lazer dessa casa. E essa é uma casa pra quem tá buscando praticidade. Por quê? Vocês veem que, apesar de na frente da casa a gente ter bastante grama, que é obrigatório pelo condomínio, aqui a proprietária decidiu tirar, né, toda a grama, colocar aqui essa espécie de micro-seixo drenante. É um material... Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, ó. Parece uma areazinha de praia. Então a água, ela bate aqui e ela é absorvida pelo solo, mas não tem necessidade da manutenção constante da grama. Então a gente tem esse micro-seixo arroio-doc da piscina toda. Aqui a gente tem uma área onde ficam os cachorros da família, são cachorros grandes. Ali é o... Aqui é o recuo de dois metros, né, obrigatório do condomínio. Ali é o portãozinho da frente, né, do recuo da frente. Você pode acessar diretamente da frente da casa. E aqui a gente tem um segundo portão. No dia a dia eles ficam soltos aqui pela casa, mas no dia de visita, que você queira limitar o espaço, tem esse espaço super confortável bem aqui. Aqui uma visão desse ambiente de um outro ângulo. Vamos pegar aqui esse ângulo de trás também, que é muito bonito. Gente, a casa tem uma arquitetura muito bacana. É uma casa em conceito de L. A piscina aqui, ela é lateralizada. Uma piscina com a parte social. Aqui uma espécie de praia mais rasa, para você colocar uma espreguiçadeira ou ficar deitado aqui tomando sol, conversando. Um degrauzinho de acesso. Tá? Piscina muito bacana, um tamanho muito legal. Aqui existe um recuo mínimo obrigatório de quatro metros. Eles cobriram, pois hábitos, esse ambiente. Colocaram ali uma mesa de sinuca, um totó. Não sei como é que chama na sua cidade, aqui é totó. Mas também chamam de pebolim. Ali tem um freezer auxiliar. É um ambiente a mais, tá? Para você confraternizar. Aqui mais uma mesinha. Vocês veem que tem vários espaços, né? Aqui um espaço. Dois. Ali três. E aqui, uma parte mais gourmet. Quatro. Então ali, gente. Móveis superiores e inferiores. Uma bancada bem bonita de um material chamado Horus. Isso é um granito bem legal. Um acabamento polido. Ali uma churrasqueira da Dinox. Isso aqui é a parte gourmet. É aqui que vai ser preparado o churrasco. E aqui que a turma vai tacar o pó e colocar esse churrasco para dentro. Mas, muito bonito. Se você que está assistindo esse vídeo e for comprar essa casa quiser. Que essa parte fique um pouco mais verde. Você pode comprar mais alguns vasos. E fazer aqui um paisagismo legal. Que vai ser muito mais fácil de cuidar. Do que se você fizer aquele paisagismo convencional com grama, inclusive. Quem tem casa, sabe que grama é bonito. Grama dá um trabalho danado. Muitas vezes eu penso também em fazer alguma coisa nesse sentido aqui. Porque dá bastante praticidade. E é como eu falei, gente. A gente consegue acessar a casa por aqui. Por aqui. Aqui a gente tem... Uma espécie de... Aqui a gente tem uma bancada em... Um material que eu acredito que seja o azul. Tá? Cuba esculpida. Aqui é um lavabo. Aqui é um banheirinho. Então aqui funciona como se fosse um... Como se fosse um lavabo para dar apoio a quem está aqui confraterizando na parte dentro da casa. Mas também aqui na área externa. Vocês veem que todo... O forro aqui é um vinílico com iluminação de LED bem bacana. E é isso. Essa é a parte externa, a parte de lazer. Antes da gente subir... Vamos agora só apresentar a suíte do pavimento inferior. Toda casa geralmente tem, tá? E essa é uma porta que foi mimetizada nesse painel. O que é que é mimetizada? É quando você traz os elementos para meio que disfarçar. Então aqui a gente tem uma cristaleira. Para você colocar suas taças. Seus talheres. Suas louças. Aqui a gente tem um painel de TV. Aqui desse living. E aqui a gente tem uma porta que só não está mais camuflada. Porque tem um puxador. Mas se não tivesse a gente nem ia saber que tem, né? Então aqui a gente... Opa! Não é para dentro. É para fora, perdão. Para dentro tem essa bonequinha aqui que não deixa ela abrir. E gente, olha que quarto fofinho. Esse é um quarto de hóspedes. Cama de casal. Uma cadeirinha lateral. TV, né? Um painelzinho ripado bem bacana. Guarda-roupa todo de telinha lindo. Ele tem uma pegada mais provençal. Mas também tem a parada mais rústica da palhinha. Muito bacana. E aqui, gente. É o banheiro dessa suíde, tá? Bancadas em perla... Perla Venato. Salve engano. Não é o perla Santana, que é geralmente a mais amarela, que parece ser o perla Venato. A gente tem ali um nicho. Bem legal. Bem legal, bem legal, bem legal. Então, essa é a primeira suíte de um total de cinco que a gente tem aqui na casa, tá? Aqui na sala, a gente tem um cassete de 36.000 BTUs. Aqui outro cassete de 36.000 BTUs. Ali! Olha que legal. Que a gente tem um corredor de serviço. Quarto de serviço, tem gente dentro. Banheiro de serviço. Área de serviço. E aqui, a gente tem um corredor de serviço. Também todo nesse micro-seixo. E aqui tem uma ideia que eu achei sensacional. Não tinha visto ainda em nenhuma casa, mas vou aderir. Eles fizeram um depósito, gente. No recuo lateral da casa, eles fizeram um depósito. Com a altura máxima do muro, né? Para não ter nenhum problema com o condomínio. Mas aqui você pode guardar tranqueira. Coisa de piscina, coisa de jardim. Geralmente, esses dois metros quadrados que tem aqui, você perde da área da casa. Está em algum lugar da construção e você acaba perdendo esse espaço. Aqui, você aproveita 100% a casa. Não precisa perder espaço da casa para guardar nada. E você tem um espacinho aqui, lateral, super bacana, super discreto. Achei sensacional. E é isso. Vamos lá conhecer o pavimento de cima. Aqui, a gente tem uma escada bem mais larga que o convencional. Eu diria que aqui, pelo menos, um em 20, um em 40, um em 60, não sei. Talvez até um em 40 de largura. Geralmente, as escadas têm 90. Uma parede completa de pedra-fogo. Aqui do chão até o teto lá em cima. Aqui, eles aproveitaram bastante essa parte de baixo da escada. Fizeram um outro depósito. Então, com essa profundidade bem aqui, você tem esse quadradão aqui para guardar coisa e ainda consegue entrar para lá e para cá, para pegar esse espaço debaixo da escada. Mais uma visão aqui da sala e vamos conhecer o pavimento superior. Então, é isso. A gente se vê lá em cima. Já aqui em cima, o primeiro ambiente que a gente vê assim que sobe é esse ambiente de adoração para cultuar Nossa Senhora, Jesus Cristo. Que para essa família faz muito sentido, mas se para você não fizer, aqui é um estar íntimo. Então, aqui você pode colocar um jogo de sofás, você pode colocar bem ali uma TV. É um ambiente para você, se não quiser utilizar com o objetivo que eles têm aqui, para você se reunir à noite com a família, assistir uma TV, conversar, botar a conversa em dia. Então, estar íntimo bem aqui. E nesse ambiente a gente tem duas suítes lá, outra aqui e a suíte mais também ali. Vamos começar ali de trás para frente. Essa aqui é a suíte número 1. Suíte 100% projetada, bem espaçosa. 100% climatizada, então a gente tem ali painel, painel na cama, mesinhas de cabeceira, cama de casal, guarda-roupa, bem bonito inclusive, com os vidros canelados. Não só essa suíte, como todas aquelas outras duas ali, tem acesso para essa, essa varanda em L. Suíte Mastro tem uma varanda privativa. Aqui mais uma perspectiva da suíte para vocês. Os banheiros têm mais ou menos a mesma padronagem de revestimentos, tá? A gente tem um material aqui chamado couros, na bancada da pia. Porcelanato calacato, nicho em couros, aqui um revestimento 3D bem bacanão. Essa foi a suíte número 1. Suíte número 2, também 100% projetada, linda. Aqui uma cama de casal, mas caberia tranquilamente uma queen size. Mais pedra, né? Vocês têm, a gente tem uma mesa de pedra, um painel todo de pedra aqui, bem bonito. TV, também com acesso à varanda. Esse quarto já tem closet, tá? Dos quatro quartos que a gente tem no pavimento superior, só aquele primeiro não tem closet. Esse aqui tem um closet bem espaçoso, inclusive. E aqui o banheiro. Aqui já uma bancada de super nano, um revestimento 3D, uma pegada diferente, meio madeirado. Ali o nicho também é de super nano. Banheiro bem bonito. Essa foi a suíte número 2. Aqui a suíte número 3, a gente está se aproximando no final do vídeo. Essa já é uma suíte, gente, bem mais espaçosa. Aqui um setup, que eu não sei se é um setup game ou um setup de trabalho. Mas aqui, tranquilamente, caberia uma queen size ou uma king size, né? Só ajustando aqui o tamanho das cabeceiras. Muito ripado, muita iluminação. Suíte bem, bem legal. Esse já é um closet bem maior, né? Eu diria que essa casa tem duas suíte master. Essa aqui é basicamente uma suíte master, né? Pelo tamanho aqui do closet e do quarto em si, a gente vê que é uma suíte realmente acima do padrão. Então, se você quer comprar uma casa onde você vai ter a suíte master, onde você vai ter uma suíte master, mas você tem um filho ou uma filha que tem muita coisa, muita roupa, muito sapato, essa casa é boa pra você, porque aqui a gente tem uma segunda suíte master, tá? Não só o closet é um pouco maior, mas o banheiro também, olha, gente. Esse banheiro é bem maior do que os demais, né? Olha a largura, né? Desse banheiro. Os outros eram mais ou menos até aqui, mais fininho. Esse aqui é bem mais largo. Um banheiro bem maior do que o padrão, como eu disse, né? Closet grande também. Essa é a terceira suíte. Basicamente no padrão de uma suíte master. E aí, antes de apresentar uma das coisas mais legais da casa, que eu vou deixar pro final, essa é realmente a suíte master. Suíte que eu diria que tem aí seus 18, 20 metros quadrados. Aqui tem uma cama casal convencional, mas caberia uma com ensaio tranquilamente. Mais painel em pedra, mais semento queimado, mais metalom. Pegada até um pouco industrial. Suíte bem legal, bem legal. Esse é o closet. Vou pegar aqui da ponta pra vocês verem o tamanho desse closet. Closet bem espaçoso. Aqui a gente tem o banheiro da suíte. Tchan, 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 tchan. E agora, hein? Galera, é o seguinte. Tudo que eu apresentei pra vocês agora, tem 394 metros quadrados. Na obra, tá? Na obra. Existia uma área da casa... Vou até procurar um espelho aqui pra conversar com vocês. Cadê? Tá aqui. Na obra, existia um espaço da casa que ia ser deixado sem fazer nada. Era uma espécie de caixote oco, que foi um volume da fachada e era um espaço que ia ser não aproveitado. Eles identificaram isso na construção e resolveram criar um ambiente a mais na casa. Então, esse ambiente que eu vou apresentar pra vocês agora não tá na área construída. A casa tem 394 metros quadrados na matrícula, mas ainda tem uns 10, 12 metros quadrados nesse ambiente que eu vou apresentar, tá? E é um ambiente que eu, particularmente, queria muito ter em casa. Queria ter construído um ambiente como esse. Vamos lá. É uma sala de cinema. Olha isso. A gente tem um espaço aqui de uns... Falei 12, né? Mas daqui tem uns 15 a 16 metros quadrados. Não sei se vocês veem. A gente tem um chão de carpete. Aqui é uma rampa. Então, esse sofá, ele tá num nível... Aquele sofá de trás tá num outro nível mais alto. Esse é um ambiente... Climatizado. E existe... Existe um isolamento acústico. Foi feito um isolamento acústico em todas essas paredes. Então, quando tem alguém assistindo aqui... Quem tá aqui fora não ouve nada. Gente, olha que massa. Olha que massa. Essa é uma tela de 60 ou 70 polegadas com resolução absurda. Eu não vou conseguir ligar. Será que eu consigo? Deixa eu clicar aqui no Netflix. Opa, consegui. Consegui. Deixa eu clicar nesse outro aqui. Deixa eu clicar nesse aqui. Opa, foi. Presta atenção. Presta atenção, tá? Tô aqui no Netflix. A tela tá um pouco branca porque tá aberta aqui. Mas eu vou fechar. Esse é um ambiente com senha, tá? Eu vou fechar e vou desligar a luz. Olha isso. Olha a qualidade dessa tela. Deixa eu ver se eu consigo sentar aqui. Opa, e eu tropeçando. Olha aí, sensacional. Vamos ver se a gente coloca alguma coisa aqui pra assistir juntos. Rapidinho. Dois segundinhos aqui de qualquer coisa. Vamos ver. Vamos ver. Vikings Valhalla. Olha aí, gente. Que legal. Então existe todo um sistema de som. É uma TV com uma tela com 70 polegadas. Ambiente totalmente climatizado. Sensacional. Sensacional. Esse é um dos ambientes que eu mais gostei da casa, com certeza. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa casa está entrando agora na nossa carteira de móveis à venda. Uma casa de muito bom gosto. Uma arquitetura bonita. Ambientes espaçosos. Climatizados. 100% projetado. Vai ficar todos os móveis fixos. Então se você está buscando uma casa aqui no Alphaville Ceará, quer morar no Alphaville, quer morar numa localização muito bacana no condomínio, extremamente ventilada, numa casa pronta, zero dor de cabeça, essa pode ser sua casa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar. Me fala se vocês gostaram dessa sala de cinema que eu achei sensacional. E é isso. Foi um prazer apresentar esse mal pra vocês. Beijo grande e até a próxima.